Dizem-nos, seja A e B números racionais, com B diferente de zero. Temos de supor que B é diferente de zero porque vamos dividir por B. Será A sobre B racional ou irracional? Bom, vamos pensar nisto. São ambos números racionais, então isso significa que A, uma vez que é racional, pode ser expresso com uma razão de dois inteiros. Então eu posso escrever que A é igual a M sobre N. E o mesmo em relação ao B. Poderia escrever B como sendo igual a P sobre Q, onde M, N, P e Q são números inteiros. São números inteiros. Por definição do que é um número racional, dizem-nos que estes números são racionais e então posso expressá-los como razões deste tipo. Então o que será A sobre B? A sobre B será M sobre N sobre P sobre Q, O que é igual a M sobre N se dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso, Q sobre P. Deixem-me escrever isto um pouco, Q sobre P, o que é igual a MQ sobre NP. Bom, MQ será um número inteiro. O produto de dois números inteiros é um número inteiro. E NP será outro número inteiro. O produto de dois números inteiros é um número inteiro. Então acabei de mostrar que A sobre B pode ser expresso como a razão de dois números inteiros. Portanto, A sobre B é de certeza. De facto, acabei de vos provar que A sobre B será de certeza racional. Vamos fazer mais um destes, que isto é interessante. Muito bem. Agora, aqui estamos a dizer que A e B são números irracionais. Será A sobre B, sejam A e B números irracionais, será A sobre B racional ou irracional? E como sempre, parem o vídeo, tentem pensar nisto, podem querer fazer alguns exemplos de alguns números irracionais e vejam se conseguem obter, quando os dividem, se obtêm números racionais ou irracionais. Bom, vamos apenas imaginar um mundo onde, vamos supor, onde A é igual a, não sei, 2 raiz quadrada de 2 e B é igual a raiz quadrada de 2. Bom, nesse mundo, A sobre B, A sobre B seria 2 raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2. O que seria 2? Que é um número racional. Posso expressá-lo como uma razão de números inteiros. Posso escrever isto como 2 sobre 1. Existem infinitos modos de expressar isto como a razão de dois números inteiros. Então, neste caso, consegui que A sobre B fosse racional, sendo que A e B são irracionais. Mas, e se... E se em vez de... E se A fosse igual a raiz quadrada de 2 e B fosse igual a raiz quadrada de... Vamos supor... B fosse igual a raiz quadrada de 7. Bom, então, A sobre B seria igual a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 7, o que continuará a ser um irracional. Uma forma de ver isso, e não estou a provar nada aqui, mas poderiam pensar nisto, isto será a raiz quadrada de 2 sétimos. Então, temos algo que não é um quadrado perfeito por baixo do radical. Por isso, vamos ficar com um número irracional. Então, conseguimos encontrar um exemplo onde A sobre B é racional e um exemplo onde é irracional. Então, pode ser racional ou irracional. Vamos fazer mais alguns destes. Muito bem. Seja A um número racional diferente de zero. Será A vezes a raiz quadrada de 8 racional ou irracional? Bom, a chave aqui é se multiplicarmos por um número irracional, e porquê que isto é um número irracional? Ele tem na sua composição um quadrado perfeito, mas não é um quadrado perfeito por si próprio. A raiz quadrada de 8 é a raiz quadrada de 8 é igual à raiz quadrada de 4 vezes 2, que é igual à raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2, o que é igual a 2 raiz quadrada de 2. E isto é o ponto fulcral deste problema. Se multiplicar um número racional por um irracional, vou obter um número irracional. Portanto, a raiz quadrada de 8 é um número irracional, e se multiplicar isso por um número racional, vou continuar a ter um número irracional. Então, isto vai ser irracional de certeza. Vamos fazer mais um destes. Seja a um número irracional, será menos 24 mais a racional ou irracional? E não vou fornecer-vos aqui uma prova formal, mas para que vejam isto de forma mais intuitiva, é bom simplesmente experimentarem alguns números, e convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem pensar nisto vocês mesmos. Vamos apenas imaginar alguns valores. Imaginem, a é irracional. A é irracional. Então, se a fosse igual a menos π, o que é aproximadamente igual a menos 3,14159, e continua eternamente, nunca se repetindo, bem, então teríamos menos 24 mais a, que seria igual a menos 24 menos π, o que seria aproximadamente menos 27,14159. A expansão decimal, tudo à direita da vírgula, será o mesmo que π. Então, isto parece que, pelo menos neste exemplo, irá ser irracional. E vamos ver. Se a fosse a raiz quadrada de 2, menos 24 mais a raiz quadrada de 2, bem, mais uma vez, não vou provar nada aqui, mas, intuitivamente, isto será uma dízima. Vai ter uma expansão decimal, que não vai ter fim e não se vai repetir, então isto iria mudar o que está à esquerda da vírgula, mas não iria mudar o que está... Bom, iria mudar o que está à direita da vírgula, porque isto é negativo, mas iria continuar eternamente sem se repetir. E, se, de facto, isto fosse... Se isto fosse menos a raiz quadrada de 2, então, à direita da vírgula, teríamos o mesmo que a raiz quadrada de 2. E à esquerda da vírgula, apenas teriam um valor diferente. Teriam menos 25, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, E, então, isto é, quando adicionam um número racional a um número irracional, já provámos noutros vídeos, um número racional mais um irracional será um número irracional. Irracional. Se quiserem, aprova. Temos outros vídeos dentro deste tutorial.